Em um primeiro tempo bastante movimentado, Amadeu marcou após uma cobrança de falta, 1x0 para o Marreco. Logo depois, Raul roubou a bola e marcou para o Blumenau. Em seguida, novamente, Amadeu chutou de fora da área e marcou um belo gol. E Amadeu marcou também o terceiro ainda na primeira etapa após um contra-ataque rápido. Final do primeiro tempo, 3x1. Na segunda etapa, o time catarinense reagiu com o Mica em dois gols. O primeiro, rasteiro, de fora da área. E o segundo, após uma roubada de bola. Final 3x3 no Ginásio Arrudão. E a gente vem fazendo jogos bons contra Joinville, contra Barbosa. Infelizmente, a gente não conseguiu pontuar. E eu acho que é uma junção de fatores, assim. É a defesa, é a nossa fase. Mas eu quero parabenizar a diretoria, que não deixou cair. Os jogadores que estão com a entrega imensa. A gente vem todo dia treinar, não baixa a cabeça. Estamos aqui hoje e desclassificados. Mas fizemos um grande jogo novamente. Novamente.